You got no love, without no love, you got no regret, without no regret, and you got no love. What I give for the first night when you are mine. Eu teria morrido no gelo. Salvou a minha vida. Isso foi sábio, já que creio que eu tentei matar você. Eu não acreditei nisso, não é? Então por que arriscar sua vida pela minha? Você é meu irmão. Francis, por que soltou Sebastião da Maslora? Precisava da ajuda dele. Agora que ele está aqui, temos que terminar isso de uma vez por todas. Terminar o quê? Basti, quando eu lhe disse, para esquecer mesmo, eu esperava que ouvisse. Pai, você falou com meus guardas na noite em que Basti partiu, ordenou sua execução. Sacrifícios têm que ser feitos. O que houve com você, pai? Você perdeu o juízo? Não me questione. Ele vai derrubá-lo para pegar tudo que é seu. Ele é seu filho. Escócia, Inglaterra, uma França em paz. Pai, pare com isso. O seu filho é um amigo de seu reino. Francis, não o irrite. Ele salvou a vida de seu herdeiro e perseguiu seus inimigos. Se fizer mal a este homem, seu filho fará mal a si mesmo. Ficou feliz em ver os dois se dando bem de novo. Espere, seu pai. Ele não está bem. Eu estou ciente disso. Ele ficou tão zangado com baixo que eu pensei que ia decapitá-lo. Papai, eu perdoou? Não exatamente, mas ele me iluminou com a solução. É um tanto show de horrores e vocês estão convidados. Agora, na dor da morte. Sob os olhos do Senhor, nós vamos para consagrar esta linda união com dois juramentos sagrados. Por favor, é um casamento. Não pode ser despeito. Diga as palavras. Eu, Sebastian, aceito essa mulher como minha legítima esposa sob os olhos de Deus deste dia em diante. Do Sultão de Constantinense. Até quando vão continuar chegando? Os presentes de casamento da minha mãe chegaram até um ano depois. Um gridão para o puro sangue árabe que há agora em seu estábulo, Alteza. É melhor experimentar em sua esposa. Pode ajudá-la a mantê-la à mão. Música. Quer dançar? Obrigado por entender. A Potti realmente não notou a mudança em seu pai? A França não pode ser governada por um rei louco. Ele está doente, meu. Precisa de compaixão e tempo para recuperar-se. Minha mãe está fazendo o máximo para desverar assuntos importantes do rei para ela. Ele parece encantado por Penélope. Ele quase não nota assuntos de Estado. Ela pode ser uma bênção disfarçada. Tenho um pronunciamento a fazer. A linda criatura que está aqui ao meu lado aceitou ser minha esposa. Eu sinto muito, majestade. Está tudo bem. Espere um instante, depois me siga. É uma coisa que deve saber. Por que eu acreditaria no que me diz? Sei que é uma das damas de companhia da rainha. Eu sou uma das ladies de Catherine, uma das especiais. Somos treinadas e polidas e mandadas para dormir com nobres importantes e informar tudo a ela. Nunca parou para pensar por que ela sabe tanto? Desta vez a rainha se excedeu. Ela me pediu para seduzir o rei. Tirá-lo da influência de Penélope e fazer com que ele se envolva com alguém que a rainha possa controlar. Com certeza seria uma bela conquista. Um rei louco? Então disse não a Catherine? A rainha não costuma reagir bem à recusa. Eu devo deixar a França. Rápido. Você pode arranjar isso. Em troca de quê? Eu tenho informação que é vital para a sua segurança da Escócia. Alteza, quando assinou seus contratos de casamento, não sabia que havia uma cláusula secreta no meio das outras. Ela disse que se morrer sem um herdeiro, a Escócia pertencerá à França. Como sabe disso? Me mandaram dormir com o bispo para ver se ele estava disposto a alterar os contratos. Tenha cuidado, Alteza. Sem um herdeiro, você vale mais morta do que viva. Uma cláusula secreta? Esse é exatamente o tipo de truque que minha família usaria. Vou falar com minha mãe e exigir saber se é verdade o que ela e meu pai pensam que estão fazendo. Eles acham que estão tendo garantia. Caso eu não coopere para reclamar o trono da Inglaterra, se eu não der um herdeiro... Então há uma espada sobre sua cabeça. Francis, não fale com a sua mãe ainda. Temos que descobrir se Charlotte está dizendo a verdade ou se só inventou uma história para poder sair da França. Temos que pegar o contrato. É o único jeito de saber se Charlotte diz ser verdade. É uma cópia. Sem minha assinatura. Quem sabe onde está o original? Mary, desculpe, você foi traída. Isto não é nada mais do que uma licença para matar quando for conveniente. Essa aliança era para nos fortalecer contra a Inglaterra, não para nos vender. Eu vou escrever para minha mãe quando ela souber disso. Mary, não foi só minha família que traiu você. No dia de nosso casamento, um pagamento surpreendentemente grande foi feito para Marie de Guise por serviços prestados à coroa. Ela estava desesperada por dinheiro para sustentar seu governo e achou que era um jeito fácil de obter. você conceber um herdeiro, ter uma vida longa e feliz e nunca saber disso. Nós vamos ter um filho, Mary. Há seu tempo. Eu sei. Não podemos passar isso para outra pessoa. Nossos pais estão aí. Eu sei. Não vão fazer nada para mudar as coisas. A menos que sejam forçados. A minha mãe está sob imensa pressão da facção protestante da Escócia. E se eles descobrirem que ela vendeu o país por dinheiro? Para salvar o governo, ela vai ter que negar. Ela terá que achar a cópia do contrato e queimar. Mas você quer mesmo fazer isso? Vai fazer sua mãe passar por momentos muito difíceis, Mary. Então ela não devia ter me enganado. Eu sou rainha da Escócia, não rainha de Marie de Guise. A parte difícil do plano é fazer a notícia sair da França. Eu acho que o próximo passo é dar uma festa. Lorde Mackenzie está concluindo um trato com as unidades francesas para fornecer lã para seus uniformes. Aquele em quem confiarmos para dar a notícia na Escócia pode ir direto a Mary de Guise e exigir pagamento por seu silêncio. Há alguns anos ele lutou com meu pai contra os ingleses. É um homem leal. Ele vai querer irritar o governo francês? Arrescar perder o trato de negócios? Eu acho que nós vamos despedir. No dia de meu casamento, um contrato secreto foi colocado junto com os outros. Um arranjo dos franceses com minha mãe. Ele dá a Escócia para a França se eu morrer sem um herdeiro. Entende o que eu digo? Eu não posso permitir! A França nos traiu. Então eu encarrego seus homens de levarem a notícia com você. Diga ao mundo. Mas principalmente, diga ao Lorde Hardy, o líder dos protestantes que se opõe à minha mãe. Vai desafiar, Mary de Guise? Eu desafiaria o próprio demônio se ele tentasse comprar e vender o meu país. Majestade, nós esperamos muito tempo por sua ascensão. Isso foi incrível. Na França, a rainha é a pessoa que é casada com o rei, mas para esses homens, você e o senhor feudal, para quem as juras de lealdade são feitas. Eu tenho sido uma peça de xadrez na corte de outras pessoas, mas agora eu tenho a responsabilidade. O seu povo tem sido governado por uma regente há muito tempo. Estão prontos para dar o coração por você, uma rainha. Mary sapia. O que está acontecendo? Está feito. Todos eles? Todos os homens de Lorde Mackenzie? Sim. Minhas condolências. Não foi fácil fazer isso. É uma questão de assuntos reais. A França não pode suportar uma guerra com a Escócia pelo contrato. Jamais irei perdoá-la por isso. Perdoar a mim ou a si mesma. Bem-vinda a ser uma rainha governante, Mary. Os homens confiarão em você e morrerão. Isso continuará até sua morte, porque assim são as coisas. Mary, rainha da... Espero que não faça desta invasão um hábito. Eu quero o contrato agora. Você perdeu. Aceite com dignidade. Você vai dá-lo a mim quando ouvir o que eu tenho a dizer. Não há nada que você possa dizer que supere o fato de eu poder impedi-la de falar do contrato para a Escócia. Mas falar do contrato para a França é muito mais fácil. Dizem que o rei está louco e que a casa de Valois está prestes a cair. Você está falando em guerra civil. Todo duque que tenha rancor contra a Henry fará fila em frente ao portão. Enfrentarão uns aos outros. Ela não faria isso. Você não faria mal a Francis. Francis é bem-vindo para se unir a mim na Escócia como meu consorte. Se eu achasse que fala sério, você não sairia desta sala com vida. Eu desfaxei três cavaleiros pela manhã. A não ser que tenham notícias minhas com a frase combinada, eles entregarão minhas cartas para dois duques e ir para o Vaticano. Ela está blefando, Francis? Ela é Mary, rainha da Escócia. Eu não gostaria de saber o que ela faria. Você matou doze de meus conterrâneos. Olhe nos meus olhos e me diga se eu estou blefando. Este aqui é o original que contém a sua assinatura. Queime. Foi um belo de um blefe que você usou contra minha mãe hoje. Eu despachei três cavaleiros. Para enganar minha mãe, eu sei que não daria a eles mensagens perigosas que poderiam explodir a França. Você jamais faria isso. Mas fiz. O que? Eu vou ser a rainha da França um dia e espero ser uma boa rainha. Mas a França tem você e sua mãe para cuidar de seu bem-estar. A Escócia só tem a mim. Farei o que for necessário. Já chega de alegria para vocês. Nós temos problemas. Mãe, o que há de tão errado que não pode esperar uma dança? Aquele homem de olhar impaciente ali é o cardeal Morosini, o novo enviado do papo. Não olhem agora. Ele veio até aqui para falar com o Henry. Mas seu pai parece ter preferido não atendê-lo. Bom, talvez seja uma bênção pelo jeito que o papai está. Ele quer renegociar arrendamentos do Papa na França. Nós dependemos dessa renda. Eu tenho uma ideia. Cardeal Morosini, é uma honra e um prazer conhecê-lo. Alteza, é mesmo um prazer. Perdoe nossas presunções. Achamos que poderia concordar. Como Francis e eu somos o futuro da França e da Escócia, poderíamos discutir as intimidades de nossas relações papais? Eu sei que Henry vai assinar o que nós concordarmos. Diga-me, aos cardeais é permitido dançar? Para promover os interesses de Roma, por que não? Então vamos em frente. Milord Conde de Moray, por que ainda está de joelhos? Alteza, sempre me ajoelho diante de minha rainha. Por favor, levante-se. Eu também sou sua irmã. Meia irmã. A sua mãe, Marie de Guise, está com problemas e precisa da sua ajuda. A sua mãe é francesa. Os escoceses querem seus assuntos gerenciados por homens com a sua nacionalidade e querem isso a cada dia a mais. E por que minha mãe não cuidou desse problema? Os escoceses são um povo rude para ela, que precisa da liderança francesa. A Escócia precisa ver a sua rainha. Volte para a Escócia. Volte para casa. Agora? Quer ir para a Escócia agora? James disse que é agora ou nunca. Mary, isso precisa de atenção. Mas por que precisa de sua atenção pessoalmente? Para eles verem que ainda tem uma rainha escocesa. Então me deixe mandar diplomatas. Me deixe ajudá-la a determinar as respostas sem mandá-la para o meio de tanta agitação. Você convenceu o cardeal a fazer negócios conosco. Não pode sair no meio do que começou. Então termine sem mim. Ele pergunta por você. Ele quer mais do que seu flerte de suas insinuações. Você quer que eu arrisque a saúde da Escócia para poupar a França de um embaraço? O meu pai está louco. Se souberem de sua loucura, este país desmorona. Mary, eu prometo que irei para a Escócia com você, mas não agora. Não está vendo? Eu preciso de você aqui, comigo. Segura o meu lado enquanto a França está em perigo. E enquanto tentamos ter um filho. Um herdeiro. Para a França, é claro. Eu não penso só nas necessidades do meu país. Penso nas suas também, mas só que a Escócia... É uma e a mesma. O meu país e eu somos um e o mesmo. Esqueça isso e terá esquecido quem eu sou. Eu estive pensando. E quero levá-la para a Escócia comigo. Sim, eu sei. Mas quando? Mês que vem? Ano que vem? Agora. É preciso ser breve. E eu preciso terminar meu acordo com o cardeal antes de irmos. E fazer com que minha mãe possa segurar meu pai. Ah, mas se não pudermos selar o acordo com o Vaticano, e se o seu pai piorar... E se minha esposa não perceber que eu a amo? E se ela não vir que vem em primeiro lugar? Francis, obrigada. Bom, faça as malas e diga ao seu irmão que a Escócia logo saudará sua rainha e seu rei. Mas eu só paguei pelos serviços da moça. É mais o quanto você pagou e como pôde pagar? Graças a uma década de serviços. Serviços ao irmão de minha esposa, o Conde Moray. Mas ele é escocês. E você é escocês. E tem uma rainha Mary nesta moeda. Mas não a minha rainha Mary. Não, esse ouro não é meu. É mentira. Meus homens acharam este ouro em seu quarto, costurado em sua valise. Poderia me explicar por que está com ouro inglês? Eu não sei o que dizer. Aonde ia quando meus homens o pegaram saindo do castelo? Eu só queria ver a aldeia. Chame o torturador e diga que talvez tenhamos um serviço para ele. Ele admitiu ter ouro bastante para pagar uma cortesã, mas negou que o ouro escondido em sua mala era dele. Há muitos meios de um escocês ter ouro inglês, ainda temos o comércio com eles. Então, por que tanto? E por que mentir sobre isso? É o soldado de meu irmão que está torturando. Interrogando, por hora. Mary, nada disso te perturba. Eu confio em meu irmão. Este soldado pode ser um rebelde protestante escocês ou trabalhar para os ingleses. E com James, sabendo ou não o que o seu próprio soldado faz, você não está segura. James vai me deixar segura. James é um protestante. Ele odeia os franceses. E muitos querem vê-lo governar a Escócia. Só uma reclamação do poder é mais forte do que a dele, a sua. Então, por que ele não derruba minha mãe sem me avisar? Por que me leva de volta para tornar sua tarefa tão mais difícil? Está presumindo que ele queira vê-lo em casa segura. Acidentes acontecem no mar o tempo todo. Mary, você precisa saber o quanto pode confiar em seu próprio irmão. Eu quero levá-la para a Escócia, mas não se eu estou levando nós dois ao perigo. Seja rápido. Vem tempestade. Temos que partir logo. Me perdoe, Mary. Há algo errado? A tempestade se aproxima mais rápido do que pensei. Sim, eu notei que o céu estava escurecendo. Não é essa tempestade. Já ouviu falar dos lordes da congregação? Aqueles enfadonhos protestantes descontentes? Eles voltaram a fazer uma rebelião. Um bloqueio vai provocar uma batalha com autoridades católicas, e então pretendem tirar a sua mãe à força. Volte para a Escócia. Parta agora. Mas Francis ainda não está pronto. Parta sem ele. Ele a alcançará. O soldado disse que James estava envolvido no plano? Não. Mas você pode correr esses riscos? James me escreveu falando de dezenas de planos contra mim. Planos que eram em seu benefício. Por favor, nós vamos mais tarde, quando for seguro. A Escócia está em perigo agora. Eu disse que vamos, quando for seguro. Jamais será seguro. Preciso correr o risco. Eu preciso mesmo. Estarei em casa logo. Por favor, confie em mim. Não posso. Guardas, cerquem a rainha. O que está fazendo? Trancada na torre? Você achou que eu tentaria fugir de meus aposentos como um rato em um corredor? Não como um rato. Como uma rainha rebelde. Será solta assim que seu irmão os arpaia. Eu disse a ele que seguiríamos assim que possível. Então mentiu. Quando eu souber que é seguro... Será tarde demais. Nós dois sabemos que esse dia jamais chegará. Você pode me odiar agora, mas eu faço isso por você. Eu a amo. Está em primeiro lugar. Você ama uma mulher. Não ama uma rainha, senão me permitiria ser uma. Se a Escócia cair, eu jamais vou perdoar você. Você perderá meu país e perderá a mim. Eu avisei a você, Francis. Somos um e o mesmo. A Escócia não cairá. Eu voltarei quando você estiver calmo. Não pode me deixar trancada aqui, Francis. Francis! Francis! Majestade, tem notícias terríveis da Escócia. É sobre sua mãe, Maria de Guise. Os protestantes e seus lordes da congregação enviaram um exército para cercar minha mãe em Edimburgo. Mary, eu sinto muito. Meu irmão James nos avisou de que os protestantes planejavam uma rebelião contra minha mãe. Se eu tivesse ido com ele, poderia ter impedido isso. Ou poderia ter sido morta. Pena que não conseguimos proteger minha mãe trancando-a na torre como fez comigo. Em vez de discutir, vamos ajudá-la. Sua mãe precisa de soldados. E como vamos conseguir, com certeza não será com seu pai. Exércitos podem ser comprados. Quem tem esse dinheiro? Minha mãe. Ela sempre disse não. Então vamos pedir a ela juntos. E vamos ficar pedindo até ela dizer sim. Mãe, precisamos conversar. Sinto muito, Mary. Você deve estar devastada. Estou preocupada, não devastada. Ainda há tempo para enviar reforços. Ah, querida. Eu acho que não falamos da mesma notícia. Você não ouviu falar sobre a sucessão? Sucessão de quem? Notícias da Inglaterra. Elizabeth será a nova rainha. Mary Tudor morreu? Não. A velha ainda se agarra a sua vida miserável. Mas conseguiu espelir a Billie's para entregar a coroa a Elizabeth. Uma bastarda protestante. Você já está grávida? Você poderia ser de menos uso para a França? Não fale com a minha esposa assim. Ela é uma rainha. Ela deveria me dar a Inglaterra. A Escócia não pode frustrar a ameaça inglesa sozinha, Alteza. Principalmente agora. Sim, eu já soube disso. Os protestantes ameaçando sua mãe. Ela precisa de reforços como sempre acontece. Não, não como sempre acontece. A coroa de Mary está em jogo, o que põe a França em risco também. Mais do que sua coroa está em jogo. Sua mãe falhou conosco. E agora querem a cabeça dela numa lança. Tenha cuidado. Ou a sua pode ser a próxima. Ninguém? Nenhum país ou lorde oferece ajuda? A Escócia tem muitos amigos na corte. Mas toda a conversa que eu tenho com o Nobel, um diplomata, termina do mesmo jeito. Estamos com você, príncipe. Mas o que o rei diz? Espero que não tenha dito a eles. Está segura neste castelo? Perder me incomoda. Mary, que bobagem. Você é... Uma rainha? Mas com poder reduzido aqui. E cada dia menos em minha terra. Tenho tios muito poderosos. Espero que não esteja pensando... Minha mãe está cercada por todos os lados. Os protestantes vão incendiar e pilhar igrejas católicas. Por que paraliam sua campanha de destruição antes de terem certeza de que eu perco minha mãe e minha coroa? Mas e o Duque de Gizzi? O seu tio é um homem perigosamente ambicioso que montou um exército para si roubando recrutas de suas mães. É alguém que possa confiar? Confiança é um luxo que não posso mais pagar. Você tem ideia do que fez? O Duque foi dispensado da corte de seu pai por ter muito poder. E sabe o que ele fez então? Reuniu esse exército para ter mais. Ele é um matador, cruel, egoísta. Uma ameaça a qualquer trono. Vindo de você é um endosso considerável. Muito obrigada por vir-te. Príncipe? O rei e a rainha mandaram lembranças. Lamento não saudá-lo pessoalmente. Eu sei da opinião de seus pais sobre mim. E pelo que ouvi, mesmo quando seu pai está presente, o rei não está mais no castelo. Eu não sei que rumores ouviu, senhor, mas... Me chame de Christian e vamos nos poupar de formalidades e de simulações inúteis. Minha mãe está em perigo, mas eu acho que precisará mais do que lealdade familiar para pagar sua ajuda. Então o que será? O seu pai me dispensou da corte há anos. Eu quero uma posição na corte de novo. Quero uma posição melhor da que foi destituído depois de ter desafiado o seu rei? Eu não desafiei o meu rei. Eu o servi. Nomeando generais sem sua permissão e distribuindo apoios políticos a seus amigos? Enquanto seu pai estava ocupado produzindo herdeiros, ele precisou da minha ajuda. Tenha ele admitido ou não. Ele precisou de sua lealdade. Tenha você sido leal ou não. Se eu quiser, eu posso fazer seu exército me servir por nada. Eu tenho essa autoridade. Eles estão bem aí fora. Se quiser tentar, eles são leais ao homem que os paga. E não ao rapaz que brande coroas para eles. Vamos considerar seus termos e apresentá-los a Harry. Preciso falar com você, pai. É urgente. Não é mais urgente do que a guerra. Tomarei toda a Inglaterra. Vamos atacar pela Escócia, ao norte e por Calé, ao sul. Quando acordarem amanhã para ver soldados franceses invadindo Calé, podemos até ter sorte. Podem se render para evitar uma derrota. O que você fez? Não sabe ler? Os homens do General Brantomi estão seguindo de Juan para a Nordeste agora. General Brantomi? Eu substituí Laval. Não tem imaginação nem coragem. Pare. Nós não temos a força para tomar Calé. Nossos exércitos estão muito espalhados por toda a Europa. Poderão montar uma invasão e tomar a França sem nenhuma oposição. Mas, Francis, não podemos perder. Sim, podemos e iremos. Graças ao seu pai, você vai governar metade da Europa. Não se preocupe, Brantomi está conosco. Querido, relaxe. Está sob controle. Pelo bem da França, espero que tenha razão. Já falou com seu pai? O rei não concordará com a posição que você quer. Não perguntou a ele, não é? Nós dois sabemos que a questão não é essa. Há uma outra coisa que você quer de mim. Os sábios olham para o futuro. São pacientes. Você nunca esperou ser o Lorde Magistrado de meu pai. Você quer ser o meu quando eu for rei. Mesmo se tiver que ser paciente. Eu não terei que ser paciente muito tempo. Você ama sua esposa. E a verdade é que ela precisa de mim. Quando eu for rei, a posição será sua. Mas com uma condição. Seus homens se reportarão a mim, assim como a você. Mas por que precisaria que meus homens... Eu vou com você para a Escócia. E se você morrer? Sua promessa para mim não valerá nada. Então eu sugiro que me mantenha vivo. Meu tio concordou? Vai mandar homens para a Escócia para se focar à rebelião e salvar minha mãe? Sim. Francis, como conseguiu isso? Eu convenci o Dook de que isso era do maior interesse dele. Eu explico como voltar. Voltar? Eu vou com ele para a Escócia. Francis, não. Mary, eu preciso. É o único jeito de garantir a segurança do seu homem. E a sua segurança? O Dook não consegue nada se eu não sobreviver. Como homem assim, eu não imagino garantir melhor. Você está salvando o meu país. Eu só mantive minha promessa. Como rei e como marido. Você fez muito mais do que isso. Eu jamais quis que fosse a guerra por mim. Quando você vai perceber que eu a amo e farei qualquer coisa por você? O que fez foi extraordinário. Eu acho que talvez quando eu voltar, você não será a única à minha espera.